Cementeira Akiropita Orione Mensagem de Fé e Esperança 21 de Maio Saudação Trinitária Nossa sementeira, eu gosto de estar juntos Que estejamos juntos, de estar juntos com vocês Todos nós na nossa equipe A Nancy, na edição, a Eva, na imagem No Sol, o Eros E cada um de nós E você também Que partilha a sementeira Que faz essa generosidade Para consigo mesmo, com seus amigos Que lhe dá um presente a cada dia Partilha a sementeira Para que as pessoas possam ter Uns minutinhos com Deus a cada dia Nesse mundo de correrias Nesse mundo cansativo Nesse mundo de mil coisas É bom estarmos juntos com Jesus Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Que o Cristo de Deus Que nos mande o Espírito Santo Mande o Espírito Santo para as nossas vidas E esteja sempre em seu coração Com você Bendito seja Deus Que nos reuniu Que nos reuniu No amor de Cristo Falai Senhor Proclamação do Evangelho O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo João Glória a Deus 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 Jesus manifestou-se aos seus discípulos E depois de comerem Perguntou a Simão Pedro Simão filho de João Tu me amas mais do que estes Pedro respondeu Sim Senhor Tu sabes que eu te amo Jesus disse Apacenta os meus cordeiros E disse de novo a Pedro Simão filho de João Tu me amas? Pedro disse Sim Senhor Tu sabes que eu te amo Jesus disse-lhe Apacenta as minhas ovelhas Palavra da salvação Glória a Deus Glória a Deus Para entender a palavra de Deus Pedro Tu me amas? Essa é a pergunta de Jesus a Pedro Parece estranho que ele pergunta três vezes Não é verdade? Ah, mas não é bem assim não Se nós conhecermos verdadeiramente O significado dessas palavras Como esse amar Que nós traduzimos como uma única palavra Tem três dimensões diferentes E mais profundas O primeiro amor É o amor do sentimento É o amor do Eros Como se diz lá na psicologia O segundo amor É o amor da mente Que se chama de filia Filós Amigo É um amor Num grau mais elevado Ou se preferimos Mais profundo E o terceiro É o amor do Ágape É o amor da fé Da partilha Da doação Da entrega E Pedro passa Por essas três portas As portas Que fazem com que o amor Seja maior Mais profundo Mais elevado E aí então Ele está pronto Para assumir uma missão Porque toda missão Que nós formos assumir Na vida Nós temos que amar a Deus Somos pecadores Somos frágeis Mas é preciso amar É preciso amar Para tudo Que formos fazer Por quê? Só o amor Nos mantém na perseverança Só o amor Nos faz entregar Só o amor Vence o egoísmo E eleva A oferta Da própria vida Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Oração do Ângelos O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela concebeu O Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E o verbo De Deus Se fez carne E habitou Entre nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos As promessas de Cristo Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós Ao vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem perdido E não nos deixeis cair De tentação Mas livrai-nos do mal Amém Pensamentos Espirituais De São Luís Orione Ouçamos O pensamento De nosso Pai Espiritual São Luís Orione Ele nos diz Aos vossos pequenos filhos Desta humilde Pequena obra Dai Ó Mãe Amor Amor Muito amor Que possamos Que possamos Viver Este amor Cultivar Este amor Como Jesus Também nos pede No Evangelho De hoje Amar Porque quem ama A quem ama Melhor Será confiado Uma grande missão Que Deus nos abençoe Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Ave Maria E avante Amém 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 Amém